Ninguém ouviu um solo sar de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh 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 O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um soluçador Ninguém ouviu Um solução de dor No canto do trabalhador Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro e de lá cantou Negro ecoou Um canto de revolta pelos aras Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incontridentes Pela queda das correntes Nada de autor E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de dor Oh 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 o o trabalhador esse canto que devia ser um canto de alegria sou apenas como solução de dor oh 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 oh